Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal. Sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal, aqui no meu espaço. Se você estiver chegando agora, deixa aí o seu joinha, os seus comentários e, claro, sugestão de vídeo também, que eu vou gostar muito, tá bom? Olha só que estresse dessa minha Equeveria Fantástica Fontaine. Gente, essa planta é a coisa mais linda. Eu sempre sonhei ter um vaso desse aqui bem cheio, que nem eu vi uma vez na internet de alguém, só não sei de quem era. E olha lá que eu já estou chegando lá, hein? Quem disse que eu não ia ter um vaso assim? Ah, rapaz, eu não desisto nunca, hein? É isso aí, muito linda. Quero mostrar para vocês também aqui no meu jardim, que nem tudo são flores, viu? Vocês pensam que eu também não perco planta? Perco! E olha, às vezes não é pouca não, hein? Às vezes são celebridades que a gente perde aqui. Mas quando a gente gosta, a gente não desiste da planta, né? E eu quero mostrar para vocês hoje que eu quase perdi uma planta minha se eu não tivesse tido um olhar assim diferenciado para ela. E olha que eu nem percebi, porque a planta está tão linda que eu nunca ia imaginar que ela estava com problema. Pois bem, para minha salvação, eu resolvi mudar ela de vaso por ela estar muito grande. E aí, o que eu vi? Uma surpresinha, uma mal surpresinha. Pois é, vocês não vão acreditar a plantinha minha aqui que estava com nematódio. Gente, eu não tenho problemas com coxonilha no meu jardim, tá bom? De jeito nenhum. O problema que eu tenho aqui, às vezes, no meu jardim é com nematódio. Eu não sei que raio de motivo é esse que, às vezes, dá nematódio. Porque eu não uso areia comum, eu só uso areia de piscina, né? Uma areia que uma vez o Samuel Biólogo falou. Desde aquela ocasião, eu sempre uso areia de piscina nas minhas plantinhas, tá bom? Eu gosto muito da areia, gente. Acredite. Eu troco a areia pela perlita. E olha que eu tenho bastante perlita aqui também que eu comprei. Comprei um sacão. Mas, ainda assim, eu prefiro a areia. As plantas gostam muito de areia, viu, gente? Embora os vasos ficam muito pesados, né? Às vezes, as pessoas não gostam porque os vasos ficam muito pesados. Mas, eu amo areia. E aí, para mim não correr o risco, eu passei a usar a areia de piscina. Mas, ainda assim, eu tenho problema, às vezes, com nematódio aqui na minha coleção. E eu quero mostrar para vocês uma planta que eu tive essa má experiência. Acredite. Esta daqui. Gente, a minha gigante Madiba estava com nematódio. Acredite, se quiser. Quem é que fala que essa gigante, essa coisa linda aqui, com essa coloração exuberante, estava com nematódio? Não é mesmo? Para a minha sorte, gente, porque eu não ia tirar ela tão cedo do vaso, né? Para a minha sorte, ela cresceu tanto que ela estava encostando no vaso, né? O vaso, no vídeo anterior, eu falei para vocês que eu estava querendo mudar ela de vaso, né? Aí, quando eu fui mudar, olha lá a surpresa. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para quem não conhece o nematódio, né? Vai conhecer agora esta praguinha. Eu estou de luva por causa disso, tá, gente? Olha aqui, bem de pertinho, gente, essas batatinhas aqui, ó, que vocês estão vendo. O vídeo está meio escuro, hoje está sem sol aqui. Deixa eu ver aqui mais se eu consigo mostrar para vocês. Tem que deixar este vaso longe das outras, tá? Porque, ó, olha aqui, está vendo? Ó, as batatinhas, tudo isso aqui, gente, é uma praga. Isso aqui detona com a planta. Plantar, olha só, as batatinhas. Esta aqui, então, ó, está um batatão. Olha só o tamanho disso. Pois bem, vou jogar tudo, gente, olha que substrato maravilhoso que está. Olha, substrato maravilhoso. Dá até dó, mas eu vou jogar fora, eu não vou aproveitar. Eu não reaproveito substrato, independente se ele está bom ou não, tá bom, gente? Quando está contaminado, que fique bem claro, quando ele está contaminado, eu não reaproveito em hipótese alguma, tá? Jogo tudo fora, não põe em forno, não põe em nada. Jogo no lixo. Ai, que estresse, viu, gente, quando a gente vê uma plantinha da gente com esse problema aqui. Pois bem, aí, o que que acontece? Vou jogar fora tudo isso aqui, inclusive vou jogar o vaso também, porque o vaso já deu uma trincada aqui, vai tudo para o lixão. E aí, já preparei aqui uma outra bandeja, não vou colocar a minha mão agora, porque a minha mão está contaminada. Já preparei aqui um novo substrato para ela, um vaso bem maior, né? Porque uma vez que a roseta dela está bem gigante, ela merece uma bacia também grande, né? E vou fazer o replante dela aqui e eu já mostro para vocês, tá bom? Então, só vou tirar aqui a minha luva, vou lavar a minha mão contaminada e já mostro para vocês como ficou. Espera aí que eu volto já. Bom, gente, voltei aqui então com a minha Madiba gigante replantada. Dei esse vaso gigante para ela, olha só, que bonito, olha do alto, que ficou, né? E tenho certeza de que ela vai gostar muito aqui. Eu tirei algumas folhas de baixo, né? Para poder encostar o substrato na terra. Eu já plantei, viu gente? Não é sempre que eu deixo a planta enraizar, tá bom? O substrato está seco, vai ficar aqui na claridade por uma semana e depois vai voltar aqui para a bancadona da alegria novamente. Enquanto isso, esta lindeza aqui vai ficar se recuperando, enraizando aqui na claridade. Ainda bem que eu fiz a mudança, hein? Ainda bem que eu tive a ideia de tirar ela daquele vaso menor e colocar aqui em outro vaso. Para nossa alegria! Adivinhei! Bom, o vídeo de hoje era esse, era mais para mostrar para vocês então, que nem sempre são flores, né? Às vezes acontece essas praguinhas atacar as nossas plantinhas. Quero deixar um beijo muito especial para todos vocês. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa aí aquele joinha para a gente, tá bom? Para o canal crescer, vou me despedindo. Então, beijo pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, gente!